Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Gente, meu nome é Andresa, eu tenho dois filhos, sou casada, sou de Santa Quitera do Maranhão. Então gente, hoje meu filho receber é o Alta, graças meu bom Deus. Deus é maravilhoso, gente, e tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Deus, que é nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, irmão, o Espírito Santo, amém. Então é isso meus amores, Deus é maravilhoso, a gente tem que ter fé nele, que tudo dará certo, gente, sabe, que tudo dá certo. Em nome de Jesus, amém, gente. Meus amores, amanhã vai ter vídeo novo no canal, tá bom, gente? Eu comendo, vídeo novo eu digo assim, eu comendo, porque hoje já é um vídeo novo. Amanhã eu comendo, que é o vídeo eu comendo. Então é isso meus amores, e um grande beijão, tchau, tchau, fico todos com Deus, em nome de Jesus, amém, e me aguarde que amanhã tem live, tá? Um beijo, Dani, um beijo, Sil, um beijo todas minhas inscritas aqui do meu canal, tá, gente? Todos sejam bem-vindos, tá bom? Então é isso, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, e tchau.